Fala família vascaína, irmãos vascaínos, estou chegando aqui para mais um vídeo no canal, canal Vasco Rádio, aqui é amor, tranquilo? Vamos lá então de vinheta, eu estou chegando aí só para você, valeu! Vasco Rádio! Vasco Rádio, aqui é amor, apresentação Mário Alves. Legal, legal demais, irmãos vascaínos, por aqui Mário Alves, chegando com mais um vídeo, hoje dia 6 de janeiro de 2021, uma ótima quarta-feira para você, maravilha, hein? Olha gente, falar rapidamente da nossa vaquinha virtual, mais uma vez, tem gente que encontra dificuldade, né? Então, esclarecendo mais uma vez, na descrição do vídeo, você encontra o link, clicando nesse link você será direcionado até o site da vaquinha virtual, e lá você preencherá tudo que é necessário, e assim poderá contribuir com a vaquinha virtual, que a galera pediu, inclusive, que eu criasse aqui, para me ajudar de alguma forma também com o canal, beleza, gente? E também no link aí, o link na descrição do grupo do WhatsApp, o grupo Vasco Rádio, aqui é amor, no WhatsApp, o link também está na descrição, e você pode clicar e fazer parte também do nosso grupo, maravilha? Então, beleza, vamos, então de notícia que tem algumas coisas para a gente falar aqui. Pois é, o presidente aí, que ainda não assumiu, né, tomara que não assuma, o presidente do golpe, o Salgado, né, que está substituindo o outro golpista, o Campilo, prometeu, né, andou falando aí que pagaria salários a partir do dia 5, hoje é dia 6, e eu não vi ninguém falando que pintou grana na conta da galera, não, né, jogadores, funcionários, eu não vi ninguém dizendo que recebeu, não. Então é mais um blá blá blá, né, da gestão golpista que está aí entrando, pensando que vai assumir, né, ou se assumir, será por pouco tempo, como eu sempre digo. Não pintou dinheiro, não, é mais uma bravata, né, provavelmente dessa galera aí, incompetente, que está querendo manter o nosso Vasco no fundo do poço, no buraco, né. Pois é, gente, pessoal sem credibilidade alguma, é isso, né. É, falar um pouquinho aqui do Pô Fechou, Pô Fechou Lucha, que fez ontem um treinamento com o garoto Bruno Gomes, né, jogando ali no meio campo, o professor testou aí essa formação, Bruno Gomes no meio campo, Bruno Gomes é um dos jogadores da base, né, que foi campeão recentemente sub-20 da Copa do Brasil, e também treinou aí com ele no meio, e o Pikachu, Iago Pikachu, renascendo das cinzas, né, Pô Fechou confia nele, fez um ótimo trabalho no ano passado, inclusive sendo artilheiro do baixo da gama, quando o Luxemburgo ainda era o nosso técnico naquela oportunidade, né, e então ele está aí contando com a ajuda do Pikachu, que segundo ele já sabe o que ele gosta, que seja feito, e o Pikachu terá sim mais uma oportunidade, e nesse treinamento de ontem o Pikachu treinou na ponta, é isso aí. E o atacante colombiano Gustavo Torres, Gustavo Torres, hein, que papelão, cinco dias sem se apresentar, né, voltou hoje, se reapresentou, cinco dias depois, super, hiper, mega atrasado, e será punido, provavelmente será punido aí pela diretoria vascaína. Deu molengo, deu molengo, e ele, a punição já começa, né, ele estará de fora do jogo contra o Atlético Goianiense amanhã. Gustavo Torres deu moleza aí, né, deu mole, e está sendo punido. Sinceramente, não fará falta alguma ao time, porque realmente ele até agora não mostrou nada. O pessoal fica até zoando ele aí, né, dizendo que ele é o Ribamar de Peruca, sacanagem, né. Mário, manda um alô! Então, antes da próxima informação, eu quero mandar um alô, né, o alô aqui, o Gilmar Araújo. Alô, Gilmar, Gilmar Araújo, pediu um alô, um salve, então valeu, garoto, obrigado aí, está inscrito no canal, né, maravilha. E você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, curta aqui os nossos vídeos, para que ele seja recomendado pelo YouTube, tá bom, gente? Continue ajudando aí o canal a crescer, a gente deu uma estabilizada, né, porque eu venho ainda com problemas com o Wi-Fi, mas isso já está sendo resolvido, como eu disse anteriormente, e também tem novidade, vou falar já já de novidade. Então, um alô para o Gilmar Araújo, lá em São Bento, na Paraíba. São Bento, Paraíba também, a Vasco, né? Valeu, rapaziada de São Bento, Paraíba, Vasco Caínos, grande abraço para vocês, valeu, Gilmar! Vamos falar também aí da Havan, nossa patrocinadora, né? O Vasco da Gama está aí, conseguiu, né, prorrogar, parece que conseguiu prorrogar o contrato com a Havan, pelo menos até fevereiro, tá? Até fevereiro, até o fim do Campeonato Brasileiro, e está aí já negociando a renovação do patrocínio da Havan, lá do véio da Havan, alô véio da Havan, véio da Havan é sinistro, beleza? Então é isso, o Vasco também renovando em patrocínio, provavelmente com a Havan, para a próxima temporada. E, gente, falar também aqui, ó, do Matias Galarza, Matias Galarza é isso, né? Ele está chamando muita atenção, né? O Paraguai aí, meia, paraguaio, chamando a atenção do Pofecholuxa, né? E o Paraguai já disse que quer sim continuar no Gigante da Colina, então tomara que o Vasco consiga permanecer com esse jogador, Pofecholuxa, está de olho nele, provavelmente ele continuando, terá uma grande oportunidade aí no time profissional, hein? Falando em time, falar também do Riquelme, né? Base Riquelme, base forte, Riquelme e Gabriel Peck podem ser relacionados aí para o jogo contra o Atlético Goianiense, tá bom, gente? É o que está acontecendo de momento, que eu posso falar para você, não encontrei nenhuma novidade sobre Martim Benítez, sobre a suposta volta de Martim Benítez, tá bom? E a gente está aí na expectativa, né? Trabalhar em cima de expectativa é muito ruim, especulação de um lado, especulação de outro, eu gosto mais de trabalhar com fatos concretos, mas, enquanto isso não acontece, a gente vai vendo o que consegue, não é não? Vou falar um pouquinho agora sobre as novidades do canal, como eu já comecei a dizer ontem, né? Sem muito spoiler, agora eu vou dar mais um pouquinho de spoiler. Fazer o seguinte, gente, assim que eu puder conseguir, né? Estiver fazendo lives aí, terá um quadro dentro da live em que você poderá mandar áudio, tá? Não há nenhuma ideia original, já vi, inclusive, o Carlinhos, né? Achei muito legal fazendo isso em seu canal, lá no Vasco, acima de tudo. Não posso, claro, manter esse quadro por muito tempo, até porque não posso abrir mão do Superchat. Todo mundo sabe da minha situação de desemprego ainda, então o Superchat é, sim, uma maneira da gente conseguir uma boa contribuição para o canal. Então, não posso abrir mão, mas será, sim, ali um tempinho em que você poderá mandar o seu áudio. Claro, ele será ouvido de maneira antecipada, né? Para que não caia em pegadinhas, para que não vá para o ar palavrões, porque eu preciso da monetização do canal. Então, tudo será bem feito, para ficar maneiro, ficar bem legal, para você poder interagir de uma melhor forma com o canal. E outra forma de você agir com o canal, interagir, será contando uma história, tipo rádio, né? Eu quero fazer jus ao nome Vasco Rádio, então estou trazendo alguns quadros de rádio, inclusive que eu já fiz em programas meus, para o canal. Por exemplo, você tem uma bela história, uma relação, uma história que tem uma relação legal com o Clube de Regatas Vasco da Gama. É como se fosse a música da minha vida. Você conta uma história, você conheceu uma namorada, uma esposa, e a música de vocês era aquela. No caso, a história vai ser com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E você próprio poderá contar essa história através de um vídeo. Não um vídeo muito longo, né? E esse vídeo vai ficar ali, será apresentado aqui no canal, em um vídeo semanal, a princípio semanal. Se a demanda for grande, tiver muitas histórias para contar, a gente vai aumentando aí, colocando três por semana, um por dia, a gente vai ver essa... ainda vai viabilizar isso daí, tá bom? Então você poderá sim contar a sua história de relação com o Vasco da Gama, uma história engraçada, uma história emocionante, uma história triste, não importa. A gente vai ver a possibilidade de colocar a tua história no ar, aqui no canal, para que todos possam conhecê-la, beleza? E também a gente vai estar chegando aí com outras novidades, tipo, dando curiosidade sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não estou fazendo um programa de rádio no canal, mas eu preciso de algo que acontece em rádio, aqui no canal, para entrar como quadro. Porque a gente sabe, a gente cria um canal no YouTube, é sempre mais do mesmo. Você entra, faz a chamada de algumas notícias, dá a vinheta, e aí volta, pede o like, aquela coisa toda, ou seja, eu não quero ser apenas mais um canal, mais do mesmo que já rola por aí. Quero fazer realmente algo diferente, e que esse algo possa, sim, atrair você, a tua participação, a sua interação, para que ela seja maior, né, aqui no canal. E eu estou preparando, vai ficar bom, ainda com algumas dependências, o Wi-Fi já vai chegar aqui em casa, se Deus quiser, até o fim de semana. E mais para frente, de acordo com o resultado da vaquinha virtual, poderei sim comprar um computador, um notebook, para a gente começar a fazer nossas lives também. Maravilha, gente. Era isso que eu queria dizer. Grande abraço para você, saudações vascaínas, até a próxima. O link está aí na descrição do vídeo, vaquinha virtual, o link também do grupo do WhatsApp, do Vasco Rádio. Conto com você, conto com a tua ajuda, com a tua participação. Um grande abraço, até a próxima. Saudações vascaínas. E aí